O que é isso, Pote? Você mudou de cabelo, véi? Eu pintei, agora tô verde. O cara tá parecendo uma grama já, né, velho? Parecendo um slime, meu parceiro. Não, mas você ficou diferente agora, né, Pocão? Parece que tá uma grama ali, ó. Tá igual da cor da árvore no fundo. Pocão, deita no chão, meu amigo. Ninguém te encontra. Ó, seguinte, família, hoje a gente tá aqui pra jogar Roblox. Me falaram que no meio dessa viagem tem um mistério muito louco! E aí a gente vai descobrir. Eu já entrei no ônibus aqui, Pocão. Aqui, ó. Os caras entram assim, mano. Corre, corre. Ué, mas só tem a gente no ônibus inteiro? Oi, galera, não quer andar, não? Ô, pessoal, vem cá, velho! Pocão, eu vou lá. Pessoal, vamos aí do busão da felicidade. Eu vou chamar a galera lá fora. Vem, pessoal, entra no ônibus, velho! Olha lá, tá entrando, tá entrando. Vai entrar, entrou outra, entrou outra pessoa. Pronto, tá entrando. Ih, a mina não quis entrar não, Poc. Vai, ônibus, liga aí, vai ligando. Ó, mas o outro cara tá lá. Uh, o que é isso? Andou? Aí todo mundo caiu do ônibus. Ó lá, chegamos. Olha, pessoal, o jogo vai começar. O que é isso? O cara tá com uma boia aqui no meio do museu, mas tudo bem, velho. Uma boia de crocodilo. Ó, bem-vindo ao museu do Roblox, velho. Hum, bonito lugar, hein, velho? Ah, ok. Tem a diversão, velho. Então se divirta, né, no caso. Uou, Iago, a gente tá no museu, velho. Só que fica... Ó, Spock, Iago, já anda perto que vocês sabem que esses lugares sempre tem um mistério, né, velho? É, sempre tem pessoas se perdendo. Daqui a pouco, mano, alguém tá... Olha a porta ali secreta. Peraí, vamos olhar isso aqui, velho. O outro é arte. Mano, olha a sua arte aqui, ó, Poc. Olha que bonito. Ó, vou camuflar, vou camuflar. Não. Ok. Olha isso, isso é tão divertido. Uhul, tá me divertindo. É, mano. É, isso é uma... É uma maçã. Aqui, ó. Ah, tá, o cara tá aqui, velho. É, não é uma fruta rara, mas é um... Tá valendo, velho. Ah, ele e a mina tão conversando aqui, velho. Ele tá falando que ela foi a teoria da gravidade, velho. Vamos continuar olhando ao lado, né. Lembra? O Newton tava lá deitado, caiu uma pá, uma maçã na cabeça dele, não foi, velho? Aí ele acordou, né, mano? Não foi Romero Brito? Não, Poc, não, velho. Esse é um pato magnífico, olha. É um epic pato, uma criatura magnífica. Isso é tão incrível. O cara só sabe falar isso aqui. Enquanto isso, a galera subiu. Ó lá, já subiu todo mundo no museu, velho. Cadê a tete? Vamos continuar olhando pelos lados, velho. É, aquilo tem uma caverna ali em frente, mano. Olha, tem um urso aqui no meio do museu também. Ah, não. Aqui, já vi. Já vi onde vai esse catu. É caverna, mano. Ah, a mina já tá até ali em cima. Ah, eu vou sobreviver. Oh, será que não? Arte? Arte. Ele tá vendo algum quadro ali do Roblox, o cara. O cara tá bem louco, né? O cara tá bem, Lopocão. Aqui vai dar ruim. Você pode perceber. Olha a menina tentando escalar ali. Entrei. Lopocão, aqui vai onde vai ficar tudo. Vai sair um bicho daqui de dentro. Mudou até a música, mano. Ai, meu Deus, velho. Vamos olhar. Isso aqui é da Noob. Olha, ele vai olhar uma outra exibição. Estamos vindo com ele. Olha, ele tá chegando aqui, ó. Tá chegando. Ok. Ok, turma. Back around? É, acho que sim. Back around. Tá todo mundo junto, ó. Vamos lá com ela, então. Vai lá, moça. Ai, Lopocão. Olha lá. Quando ela vai tocar, mano. Ela vai tocar. Ixi. Eu nunca vi isso brilhando. Olha lá. Tá brilhando. Deu diferença, mano. Olha, eu não vou... Fica no meio, galera. Fica no meio, porque geralmente o bicho vem. Vai vir, hein, mano. O que é essa fumaça? Não tô vendo fumaça, não. Eu também não. Que fumaça que ela tá falando? Olha o bicho vindo, moleque. Ah! Corre! Corre, galera! Eu falei! Pegaram, pegaram a Isadora. Pegou, pegou, pegou a Isadora. Não! Ah, não caiu na minha cabeça. Ah, tá o bicho! Tá vendo, tá vendo? Tá ali dentro, mano. Corre! Corre, Iago, corre! Pock! Ah, mas ele parou ali. Não, vai pegar o Spock! Pegaram o Pock! Pegaram o Pock! Ah, é o famoso coprinho aqui, ó. Corre, mano! Corre, Iago, corre, Iago! Para, para aqui do lado. Para do lado do pato! Pockão, você tá vivo? Ó, mas... Cheguei e voltei, ó. Como assim? Olha lá, lá pra trás, ó. Ela tá viva, a menina? Ela voltou, igual o Pock também. É só um pesadelo. Vamos seguir, vamos seguir os caras. Vai seguir que eles vão explicar o que a gente tá acontecendo. Homem, me fa... Ah, o cara fugiu! Logo, a gente aqui, velho. Ah, Pockão, o cara quer que a gente dorme aqui agora, velho. Ah, mano, eu não vou dormir aqui não. O que aconteceu? O que foi isso, né? Ah, o cara... Não. Pockão, o cara vê um monstro e quer dormir no museu do lado do monstro. Tá doido? Junte com a quave de urs. Ela chamou a turma pra me pagar. Pockão, eu vou dormir do lado da porta. Aí você precisa fugir. Ai, mano, me puxaram. Já tô aqui na minha cama, já. Mano, é tempo de dormir, velho. As luzes do quarto vão... Acho que isso ia apagar pra... 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 A segurança... Aqui tá falando que... É bom. Bom, ele... Todos os preparados para dormir? Já estão o quê? Preparados pra dormir? Eu quase morri. Não, eu quero ir embora. Dormindo. Pock, como é que você tá dormindo no museu, velho? Onde tem um bicho aí dentro dele. Ave! Ah, a luz acabou. Ah, não, velho. A coisa acabou, velho. A mina tá dançando. O que é isso, velho? A mina tá dançando um break aqui, velho. Mano, eu vou ficar aqui em cima só de zoio. Ó, alguém precisa encontrar o quarto de energia e ligar de novo. Mas cuidado. Eu acredito que o monstro está andando por aí. O cara sabe que tem um mon... Homem! Você sabia que tinha um monstro aqui? Como é que você decidiu ficar nesse lugar, velho? Pois é, mano. O cara quer dormir do lado monstro. Vamos lá. Quem vai ir comigo ligar as luzes, velho? Eu. Vai que... Aqui a gente é macho. Iago, eu acho... Eu acho que o Pedro é o Ipac, não é, né? Mano, Pock, eu... O que eu? Ipac! Aonde que liga as luzes, Iago? Eu tenho uma lanterna. Ai! Meu Deus, que susto! Ligou, ligou, ok. Eu peguei minha lanterna? As luzes voltaram. Quem foi que ligou as luzes? Mano, eu tô achando que é o mano. Explore. Eu acho que nós precisamos... É melhor a gente sair agora, né, velho? A viagem... Tá parecendo que vai acontecer um desastre. Ok, turma, vamos voltar para o ônibus. Uh! É o mais sensato a se fazer, né, moça? Pock. Vambora, vambora. É melhor, é melhor. Vai pro ônibus, Pock. Corre, corre. Corre. E a gente tá piscando? Tá piscando, tá piscando. Ah, não, é o Pock. Pock, liga pra polícia, liga pra polícia, Pock. Não tem a lanterna pra ligar. Não tem nada, não. Ah, mas tá fechando as portas. Vambora. Ai. Tá pegando fogo, bicho. Ah, não. Ah, não, fumaça, mano. Uma fumaça. Corre, vou do lado. O ônibus mora na minha cara, velho. Falei pra vocês. Vocês ficam aí, ó. Só de zoe. Capotaram o ônibus, velho. Nossa. Mano, é melhor a gente manter a calma. Ah, como que eu vou manter a calma com o ônibus tombado na minha frente aqui? Tombado. Ai, Pock, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu vou embora, eu fico. Eu vou embora, eu fico. Não, não. Não. É mais fácil a gente chegar lá, dormir. Ah, morreu. Ela se perdeu? Perderam a moça, velho. Nós precisamos encontrar ela fácil. Rápido. Ai, começou. A Maite sumiu, galera. Vamos se dividir e procurar pistas, velho. Eu não vou dividir, não. Eu vou andar junto. Eu não posso. Porque qualquer coisa eu jogo você na frente. Aqui, ó. Será que ela pode estar aqui dentro? Ai! Que susto, velho! Meu Deus, velho. Nossa, velho. Você é louco. Que susto, velho. Acabou a luz. Eu tô com a luz. Tô lumiando. Pocão, lumi a nós. Lumi a eu. Pocão, lumi a minha família. Que fuck. Nossa, mano, a menina caiu ali, mano. Eu pensei que era um monstro. Alguma coisa vem do Egipte, Egipte, velho. Ó, vamos tocar. Vamos tocar lá na pedra? Eu vou desligar. Eu vou falar assim, volta pro Egito. Volta pro Egito, homem. Sai daí, não, velho. E eu vou tocar. Toquei aqui, ó. Toquei, Iagão. Vou até peidar aqui, ó. Ai! Deu uma peidadinha, ó, mano. Só pra peidar na cara do cara, velho. Vamos... Acho que é mesmo. Oh, my gosh! Mano, ele... O cara viu agora que ele chegou aqui, velho. É, velho? Que susto! Saiu o cara dali, velho! É o Anubi. É o Anubi, ele também. Ele é amigo. Humanos... Estão me atrapalhando. Minha paz de novo. É isso, hein? Eu vou te dar uma opção. Ih, a mina tá dançando lá do lado do cara, ó. Retornar meu aterfato de volta para o Egito. O quê? Como assim? Pra minha casa no Egito? Ou morrer! Ai, pega o cara do cara. Leva o Spock, leva o Spock. Leva o Spock, leva, mano. Eu não quero, não. O que vocês querem, mano? Mano, eu vou dar um... Vamos pegar o artefato. Nós vamos retornar com não sei o que para o Egito, velho. E volta para o Egito, velho. Essa é a nossa escolha, velho. O pessoal logo dançando ali, ó. Mas, mano, o nosso ônibus foi destruído, velho. O cara tá reclamando lá, falando... Ah, não, você destruiu meu pusão. Pô, não, você jogou uma lanterna. Ah, velho. Ai, destruiu meu pusão. Ai, não. Ai, Pocão, você jogou uma lanterna na cara do homem. Você é louco. Você quer ir. Ai, a gente veio para o Egito, velho. Vamos buscar. Ok, nós vamos ter que... Tá calor, tá calor. Viemos para o Egito recuperar o artefato do Anubis lá, velho. Não, mas pera aí. O artefato não tava lá ou o artefato tá aqui? Do Iago, eu não sei, velho. O cara capotou nosso ônibus, velho. Vou junto com as menininhas aqui, ó. Pocão, a mina já conhece, ó. Ah, não. Que bui, bui, coi. Tem que descer aqui, ó. Tem que descer. Ah, eu troupe aqui. Ai, cara. Nossa, velho. O que é isso? Tô vivo, tô vivo. Deu carne na mãe. Nossa, mano. O Poc deu piripaque lá, mano. Nossa, mas esse laranja aqui, velho, tá doendo as vistas já. Não, não quero, velho. Ah, mano, tá doendo as vistas mesmo, mano. Nossa, mano. Poc e Potter, você já conhece já que aqui, né, mano? Olha lá. Não tem mais, acabou, velho. Sério? É a última vez agora. Nossa, e aí? Como é que passa esse aqui agora? Pera aí, Iago. O cofrinho fechou o cofrinho? Pera aí. Mano, e agora? E agora? É esse aqui, Iago. É esse aqui, ó. Pode vir. Como é que você sabe? Iago, o cara é malendito. Nossa, eu quase que eu caí, mano. Cuidado aqui, ó, Iago. Pula aqui, daqui você pula pra cá, beleza? Uou. Oh, morreu todo mundo que tava pegando o ativado. Só ficou a gente viva e o Spock tá vindo, ó. O Spockão. Cadê o Spock, mano? O Spock, mano. Oi, Spock. Ó a grama vindo, mano. Ó a grama vindo, ó. Ô, pior que o Spock destaca no meio dessa lava aqui, né, velho? Spockão, cuidado, cuidado na hora que você vai passar, velho. É o do outro lado lá. É da sua direita, da sua direita, Spockão. Vai, chega do lado pra eu te falar qual que é, Spock. É o da sua direita. É, esse aí. Esse aí. Vai, vai, vai. Vem, vem. Vem, Spockão, vem, Spockão. Ó, agora aqui não. Pula direto, não é? Boa, meu mano. Vai, mano. Porra, vamos recuperar o atifato. Vamos dar um fora. Ai, ligou. Ih, aluminha, aluminha pra nós. Liga a lanterna, Spockão. Ih, aqui ó, vem pra cá, pô. Vamos vir, vir pra esse lado. Ó, tem uma porta aí, hein. Luminha, aluminha. Deixa cair não, mano. Ai, pô, vai cair uma armadilha aqui. Esses lugares sempre tem armadilha, né? Verdade, é. Olha, olha. Luminha, aluminha, Pock. Luminha aqui, velho. Ó, vamos dar uma olhada, pô. Ih, mano, ó. Não sei não, vai dar ruim isso aqui, mano. Ai, 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 ai. Aqui tem alguma coisa? Ai, não tem nada. Galera, só tem eu, você e... Eu e o Yago, Pockão, nós três recuperando o artefato do homem. Por que você, mano? A turma toda morreu, velho, na trajetória. Como é que a gente vai sair daqui? Ah, mano, a gente tá tentando recuperar o pinico dele. Galera, vocês estão indo muito rápido, ficando pra trás, mano. Vem, Yago, vem, Yago. A gente não sabe o caminho também. Ó, Pock, deu uma... Ah, não acredito. Ah, mano. Vou pro lugar errado, mano. Aqui, ó. Achei, achei, achei aqui, ó. Uh! Achei! Vem, Pock. Recupera o artefato, meu. Calma aí, deve ter armadilha aqui, hein. Deve, deve ter, mano. O que mais tem? O que mais tem? Deve ter armadilha nesse lugar, hein, velho. Quem vai na frente aí? Eu! Cuidado, Yago, cuidado, Yago. Calma, calma, relaxa. Ó, ah, não, aqui, ó. Aqui, ó, pronto, mano. Acabou. É, mas é bem simples assim. É simples. Ai! Obrigado, eu finalmente posso... O que, velho? Do... Ir em paz. Vai em paz. E se os humanos manterem... Que acordarem. Ah, valeu, velho. Pegue a minha... O ar... Minha advertência. E volte para a minha presença. Essa era a minha presença. Vamos, vamos, vamos. Ah! Ah, levou a gente embora. Leva o Pock, leva o Pock, velho. Oh, eu comprei uma lanterna estragada no meio desse labirinto. Uai, mas foi isso? Foi, mano, foi. Foi. Foi a viagem? Caramba, mano. Ganhamos o mapa, velho. Primeiro mapa que eu vi. Minha, gente. Mas, bom, para vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o joinha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Vocês são incríveis. Jesus te ama muito. Aqui do lado tem dois vídeos muito legais para vocês assistirem. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tchau. Falou! Um grande abraço e tchau.